Olá, tudo bem? Eu tenho aqui o template do Revit estrutural 2022 e abri o Robot 2022 aqui com o port onde eu calculei já as colunas e calculei a viga, ok? Tente fazer isso aqui agora, ferramentas, suplementos, integração, Autodesk Revit Structure, enviar modelo e resultados, opções de envio, projetos, ok, ok e ok. Vamos aguardar, eu vou cortar o vídeo, ele deve demorar uns 2 minutos aqui dessa mensagem, sim, continua. Ele deve demorar uns 2 minutinhos aqui, tá? Eu vou ver se demorar menos, eu aviso. Vamos aguardar aqui, ele vai fazer o processo do envio, atualizando os resultados. Ok, 1 minuto e meio, depois ele dá essa mensagem, o vergalhão está posicionado fora. Isso aqui às vezes é porque a gente faz a barra de arranque para fora, tá? Mas vamos clicar aqui, dar um ok e vamos finalizar. Aí chegou aqui os 3 elementos, vamos olhar no 3D. Ele vem com uma fundação, mas essa fundação você pode deletar ou alterar ela para a fundação, caso tenha calculado. E agora eu vou exibir estrutura de aranha. Tá aí a armadura e ela já está na minha lista de vergalhões aqui com o quantitativo. Tá certo? Abraço e até mais.